Música Muito provavelmente você já deva ter feito essa pergunta, como devo orar? Essa pergunta é uma pergunta que permeia a vida de muitas pessoas que querem ter um íntimo relacionamento com Jesus Cristo. A Bíblia fala aqui no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, o verso 35, Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus tinha um lugar para orar, ele tinha um horário para orar, ele reservava momentos para ter comunhão com Deus. E você pode estar se perguntando assim, como faço? Porque eu não tenho vontade de orar, eu não tenho ânimo para fazer oração. Como eu faço para poder reavivar a minha vida de comunhão com Deus e ter forças, entusiasmo para ter uma vida de comunhão. Bem, queridos, uma certa ocasião, a mãe de um amigo meu, que foi inclusive meu professor, ela disse assim para ele, quando ele era bem pequenininho, e perguntou para ela, mamãe, como eu faço para orar? A mãe dele disse assim, filho, quando você chega em casa e você vai dormir, você tira os sapatos, não tira? Ele disse assim, sim, mamãe. Ela disse, então, você vai fazer o seguinte, quando você for dormir, ao tirar os sapatos, não jogue os sapatos debaixo da cama, de qualquer jeito. Quando você for fazer isso, colocar os sapatos, você se ajoelha e com cuidado coloque os seus sapatos no fundo da cama. E aí quando você se ajoelhar, você vai se lembrar de que precisa orar. Então você ora. Quando você acordar pela manhã, ao você se ajoelhar novamente para pegar os seus sapatos, você vai se lembrar que precisa orar. Então você ora novamente. Esse meu professor disse que fez isso durante algum tempo, e por várias vezes ele repetiu esse conselho de sua mãe. Ele era bem pequeno, era uma criança. Algumas vezes ele confessou que ele não conseguiu se lembrar. Mas com o passar do tempo, ele se habituou a fazer a oração, e aí já não era mais uma obrigação, já não era mais uma técnica para poder aprender a orar, mas ele fazia agora porque ele tinha prazer em conversar com Jesus Cristo. Querido amigo, Deus quer que você tenha prazer de conversar com Ele. Essa é a maneira mais correta quando você tem alegria no coração para conversar com Ele. A oração é o abrir do coração para Jesus. Há pessoas que entendem que quando estão muito tristes, ou quando estão decepcionadas, quando estão feridas, magoadas, elas não devem orar porque não sentem vontade de orar, porque não sentem forças para orar. Mas são justamente nesses momentos que nós devemos elevar as nossas petições a Deus e abrir o coração para Jesus. Muitas pessoas pensam assim, eu não vou orar porque a minha oração parece que ela não passa do teto, eu não tenho forças para orar. E eu lhe digo, quem disse para você, querido amigo, querida amiga, que Deus precisa que a sua oração passe do teto para que Ele possa ouvir? Deus está em todos os lugares. Deus ouve as nossas orações quando estamos no nosso quarto, quando estamos no nosso escritório, quando estamos caminhando pela rua, o que importa para Deus é que você peça, que você busque, que você ore. Jesus obtinha muitas vitórias porque Ele orava constantemente ao Pai. E há muitas pessoas cristãs que estão fracassadas, derrotadas, estão tristes porque não conseguem vitória através da oração. Simplesmente porque não oram. Por isso, busque, ore, peça a Deus o que você precisa e com certeza Deus vai lhe dar tudo aquilo que você está precisando. Por isso, não se esqueça, Deus está interessado em dar para você mais do que o que você espera. Então, não se esqueça, procure um lugar, procure um horário, faça sistematicamente um momento a sós com Deus e com certeza você terá muito poder na sua vida espiritual. Um abraço, Deus te abençoe. Eu quero que você ore agora pedindo a Deus que lhe ajude para que você possa ter esse hábito de conversar e esse prazer de estar com Ele em todos os momentos. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado Senhor por estarmos aqui juntos, pedimos a Tua bênção porque queremos aprender a orar e a melhor forma de aprendermos a orar é abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração diante de Ti, pedindo ao Senhor aquilo que nós mais necessitamos. Há muitas pessoas que estão derrotadas porque não pedem, porque não oram, porque não buscam e nesse momento, querido Pai, nesse dia, nós buscamos a Ti porque queremos receber poder e vida espiritual sadia. Portanto, querido Pai, atenda a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto